Você sabia que um simples bicho da seda, o Bombix Mori, desencadeou disputas que mudaram impérios? Um grupo de exploradores relata, tudo começou há 5 mil anos na China. Um inseto criado em segredo gerou o maior tesouro da antiguidade. A seda, a cerca de 1500 a.C., a complexidade dessa sericultura era mantida sob sigilo real. A seda chinesa virou símbolo de poder e riqueza, e objeto de cobiça global. Então, por volta de 550 d.C., dois monges persas contrabandeiam ovos de Bombix Mori, escondidos em bastões de bambu, e plantam as sementes do Império da Paz. Seda bizantino. Esse roubo biológico foi um choque estratégico. O segredo da seda escapou da China, e Roma bizantina impôs seu monopólio, ameaçando rotas comerciais e tensionando impérios. Mas o conflito não parou aí. Nos séculos 19 e 20, uma doença chamada Pébrine devastou os criadouros, derrubando a produção na Europa, forçando países como França e Itália a abandonar a sericultura. Enquanto isso, no Japão moderno, cientistas e jovens trabalhavam com microscópios, estudando os ovos, para evitar epidemias. Uma guerra silenciosa contra um inimigo microscópico que ameaçava a economia nacional. E hoje, o Bombix Mori sofreu seleção humana intensa. Perdeu as asas, não voa, não vive. Sem nós, esse inseto é totalmente dependente, um artefato vivo de civilização.